Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. Inscreva-se no nosso canal se ainda não é inscrito, curta, deixe seu comentário e vamos ao vídeo. Meus amigos, Sam Bankman Freed parece ter surgido do nada para se tornar uma das figuras mais ricas e influentes no setor de criptoativos antes dos 30 anos de idade. O logo de sua empresa FTX está espalhado pelos esportes profissionais e sua opinião, sobretudo, desde marketing e regulações, é importante para toda a indústria. Bankman foi perguntado durante uma longa entrevista no episódio inaugural do novo podcast do Decrept, os blockchains mais promissores para 2022, exceto pelo Bitcoin e Ethereum. Sua primeira resposta não é surpreendente. Qualquer um que siga Bankman no Twitter sabe que ele gosta muito de Solana, o novo blockchain que visa replicar a versabilidade da Ethereum, mas com maior velocidade e baixo preço. O projeto incorpora um novo mecanismo Proof of History e o Sol foi a moeda do ano 2021 do Decrept após ter disparado mais de 11.000% e ter abalado a cidade portuguesa de Lisboa em novembro. Fez coisas que muito poucos blockchains sequer pensaram em tentar fazer, que é escalar. São um dos poucos blockchains que possuem caminho plausível a seguir aqui para escalar ao nível que você precisaria chegar se você quiser uma usabilidade a nível industrial. A Avalanche e sua segunda escolha foi menos óbvia, pois é uma adversária da Solana como outro possível Ethereum Killer, o nome dado a blockchains que podem destronar a Ethereum. A Avalanche e seu token nativo AVAX se popularizou no fim de 2021, conforme fãs elogiavam a sua solidez técnica e as pessoas que criaram o blockchain. E pessoal, o projeto da Avalanche realmente é muito bom mesmo. O staking paga bem pra caramba. O projeto é muito bem alicençado, os investidores institucionais estão começando a entrar em peso, várias aplicações estão sendo desenvolvidas em sua blockchain e eles recentemente até lançaram o projeto Avalanche, que é a plataforma de lançamento de tokens da Avalanche que tem o seu próprio token nativo, o Shava, que permite uma rentabilidade muito boa para fazer stake. Vários corretores grandes estão listando a AVAX e ela parece ter um futuro muito bom mesmo. Para concluir, Bankman completou, é um blockchain verdadeiro, legal e acho que existe um mundo em que ele se tornará absolutamente enorme. A escolha final de blockchain mais promissor foi um disparate. Não é um projeto individual e sim uma categoria. Os chamados wrappers, que facilitam versões sintéticas de tokens populares como Ether e Bitcoin em transferências mais baratas e fáceis entre blockchains. Wrappers, no geral, vão provavelmente continuar crescendo ao longo do tempo, disse ele. Como existe uma divergência entre os blockchains que têm a habilidade de lidar com a atividade que lhes é exigida em comparação aos blockchains que possuem valores, você não tem outra escolha a não ser se aprofundar cada vez mais em ativos rapid. E bom pessoal, veremos se as previsões de Sam Bankman Freed se concretizam tanto em termos de desempenho de preço como em adesão por investidores.